Diz só que eu fui esporreira, não gostei de mim Já tô com 10, eu coleciono os enemies Tá meu pancá pra vir cumprimentar no fim Ainda quer mostrar o marfim, mas só que eu lhe disse É, mas a sua music Diz porreira, não me vê assim Que eu tô a rica, me confundi, mas não me vê assim Olhe o reira que eu tô cá no bíblio, mãe, não é béssia Nasci, nasci, reira não me vê assim Nasci, nasci, olha não me vê assim Nasci, nasci, reira não me vê assim Nasci, nasci, não me vê assim Nasci, nasci, não me vê assim Baby louca tá a gritar uau, ups, agora tá a gritar miau Porque eu sou um gato fresco dentro do Volvo Mas se quiseres eu vou no bens do pau, uau, paquiao Os socos são da cara, zucrina, tua prima já subiu nas garras do bim Imagina, moi nigga, pedalam tua bina Tubos da boca quase fica com angina, plastina Estica, drip, tênis, air force Que as fitas é money, no choice Mas vou levando o som porque tô o destino Que até me chamam, o amindonga na joia Sempre atraso os milhões do game Eu não trago fraco, meus bibis são da viega Eu não trago trapo, moi nigga, estão na beca Eu não falo bato, meus fatos são concretos Eu não falo boato, as mina tipo Eu sou um brasileiro nato, duas gajas lindas grossas Lhe tiro o naco, sou bofas do pacote E não é vinho o Paco, e englobo todas elas É balaco-baco, de fato, o flow caipira Que vem no mato, no chão só levo o dinheiro Que tá no saco, de fato, o flow escorrega Tá tipo o quiabo, sou clef, forever, never Diz só que eu fui esporreira, não gostar de mim Já tô com 10, eu coleciono os enemies Tá meu pancá pra vir cumprimentar no fim Ainda quer mostrar o marfim, mas só que eu lhe disse Mas não me vê assim Diz porreira, não me vê assim Eu tô a rica, me confundi, mas não me vê assim Eu verá que é tocar no bibi, mas não me vê assim Nessim, Nessim Nessim, Nessim Nessim, Nessim Ébca sua mil, seu blogger da S.P.A. Nessim, Nessim Ébca sua mil, seu blogger da S.P.A. Nessim